MÚSICA 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 Você fez isso? Bem, para ser franco eu... É meu famoso coche de mula! Ah, devia um vento me lutando com o urso do mato outro dia! Adão, Jack! Nos estúdios de Walt Disney Disneylândia Minha filha Minha filha Minha filha Seina filha Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje em Disneylândia, As Aventuras de Coice de Mula, primeira parte. Este é um lugar respeitável, eu não quero ninguém da sua espécie entrando aqui. E não se esqueça do que eu disse. Patrão, vou dar uma saída, vou visitar um amigo. Não, quero que volte lá pra dentro, quero evitar que se metem em gregas de novo. Puxa, patrão, o senhor prometeu. Está bem, mas só por pouco tempo. E lembre-se, mantenha os seus punhos dentro do bolso. Certo, patrão. Alguém me falou que o senhor andou perguntando por um homem com uma cicatriz na testa. Bate, bate mesmo. Isso mesmo, quase não bate nada. Mandem ele ficar parado pra eu bater nele. O regulamento não diz nada disso. Vamos só seguir com a luta. Você só precisa acertar um soco bem forte. Não, não pare, fique se movimentando. Patrão! P cap nele, babalhão! Ah! A CIDADE NO BRASIL